Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez trazendo mais uma recuperação de smartphones da Motorola e hoje eu trago o Moto G4 Plus, quem trouxe para mim foi meu amigo Leonardo, eu já não estou mais com o smartphone em mãos mas eu tenho o vídeo aí guardado e vou ensinar a página que você vai entrar e os arquivos que você precisa para recuperar seja em qual série você tem do Moto G4 Plus lembrando, para recuperar o smartphone você precisa do bootloading desbloqueado e esse procedimento vai apagar tudo que está no seu smartphone infelizmente se o seu caso é apenas colocar Home Stock, basta você salvar tudo aí no seu PC porque eu sei que muita gente quer colocar Home Stock para poder atualizar o aparelho novamente então caso seja isso, você salva tudo aí por prevenção e faz o procedimento e depois se você não tem o backup do seu aparelho, basta voltar tudo novamente então sem mais delongas, bora para o vídeo e essa aqui então é a página de recuperação para o nosso Moto G4 Plus com o Android 7.0 vocês vão descer aqui aqui vocês vão precisar dos drives da Motorola para que o PC reconheça o seu aparelho então faz download aqui e basta fazer a instalação aí no seu PC depois você vai precisar desse programa que é o M Fast Boot você faz download coloca aí na sua área de trabalho e depois você vai baixar a Home Stock do Moto G4 Plus de acordo com a série do seu aparelho aqui temos a XT1624 até a XT1643 então você vai ver qual é a sua tirando essa tampa traseira e fica na parte de trás aí do seu Moto G e depois disso vocês vão precisar desses comandos aqui que eu vou mostrar agora para vocês aqui então eu estou com o M Fast Boot já na minha tela estou também com a XT1640 que é a série da minha ROM que eu preciso para o meu Moto G4 Plus a primeira coisa a se fazer é você descompactar a sua ROM você entra na pasta aqui temos duas pastas compactadas vou puxar aqui para fora ele vai descompactar a outra pasta para mim e depois a gente vai ter que descompactar de novo pois a gente precisa dos arquivos separadamente podemos fechar aqui para não embolar vou excluir essa aqui e aqui então temos a pasta vamos entrar nela e temos os arquivos aqui então que a gente precisa vou deixá-la aqui de lado e vou agora entrar na pasta M Fast Boot você vai puxar essa pastinha aqui para fora e após descompactar você vai abrir a pasta M Fast Boot também e vai puxar os arquivos aqui de dentro da sua ROM para a pasta M Fast Boot ele vai descompactar os arquivos para a gente depois fazer os comandos para recuperar então o Moto G4 Plus enquanto termina eu vou ensinar para vocês agora como entrar em modo Fast Boot no celular para você conectar ele no seu PC para a gente fazer o procedimento então podemos fechar aqui fechar aqui a gente vai trabalhar nessa pasta aqui agora e vamos para a parte então de entrar em Fast Boot no nosso smartphone e para entrar em modo Fast Boot é muito fácil basta você segurar a tecla menos do volume e Power juntos você segura por 5 segundos e aí então basta soltar e aí ele vai estar na tela de Fast Boot que é essa telinha aqui com Android caído agora você pode conectar o seu cabo USB no seu smartphone e conectar no PC para a gente fazer o resto do procedimento e ao conectar então o seu smartphone em modo Fast Boot você vai entrar na pasta M Fast Boot e aqui dentro da pasta fora aqui de nada você vai apertar Shift no teclado e o botão direito do mouse juntos ele vai abrir essa telinha com essa opção aqui abrir janela de comando aqui se você apertar o botão do mouse apenas ó não aparece a opção temos que apertar o Shift no teclado e depois o botão direito do mouse juntos entramos então na opção abrir janela de comando aqui entramos então na página aqui novamente pegamos o código tome cuidado para não pegar só parte do código pegue tudo copie e aqui você pode colar com o botão direito e colar e ele vai estar fazendo todo o procedimento aqui para você e se você gostou do vídeo não se esqueça deixe o seu like gostou muito compartilhe o nosso vídeo eu fico por aqui um grande abraço a todos e valeu